E aí, seres humanos do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, galera, esse vídeo vai ser um vídeo diferente, vai ser meio que um vídeo de ajuda. É... é autoajuda que fala? Não, é autoajuda, esquece de falar. É, é um vídeo pra ajudar uma instituição, galera. Se vocês me conhecem, quero apresentar pra vocês a instituição Fauna Francisco de Assis. Pra quem não sabe, essa é uma instituição, uma ONG que ajuda cachorros de rua, cachorros machucados. Eles resgatam os cachorros da rua e cuidam deles. Aham. Aham. Bom, galera, eu gosto demais demais de cachorro e essa é uma maneira que eu achei de poder ajudar de alguma forma. Então eu queria estar pedindo pra vocês que pode, que tem condições de doar 5 reais, 10 reais. Se você mora aqui na região, levar um saco de ração lá pra eles, qualquer coisa que vai ajudar muito eles. Bom, galera, eu vou deixar a conta bancária deles aqui no vídeo aqui na tela e na descrição do vídeo. Pra vocês que puderem estar ajudando, pede pro seu pai, pra sua mãe, às vezes você não pode, mas pede 5 reais, 10 reais e eu vou ajudar. Porque eles compram medicamento, eles compram ração, eles não tem ainda um lugar pra acolher os cachorros. Então, galera, cada voluntário, eles levam o cachorro pras suas casas e cuidam deles lá. Eles se reúnem nos lugares, os voluntários fazem as reuniões deles e ajudam esses cachorros. Então se você puder ajudar, 5 reais, 10 reais, qualquer coisa, galera. Vamos ajudar aí porque é por uma causa muito boa. Bom, galera, o site deles também vai estar na descrição e se você clicar nesse ícone aqui, ó, você vai ser redirecionado para o site deles também. E se você estiver vendo pelo celular, na descrição também vai estar o site. Bom, galera, então ajuda de alguma forma, da forma que vocês puderem, qualquer ajuda já vai ser... Esse vídeo foi um vídeo diferente, mas é um vídeo necessário também. Essa é a forma que eu encontrei de ajudar seres, né? Doem! Vai lá, doem, fala doem. Doem, galera, doem, doem. Coloca na tela aqui, produção, várias vezes. Doem, doem, doem. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal. Enquanto mais lugares, se você compartilhar no teu Facebook, mais gente vai ver esse vídeo e vai poder ajudar. E eu esqueci de falar, a instituição fica em São José do Rio Preto, que é aqui perto da minha cidade. Mas você do Brasil inteiro pode doar, não tem problema. Bom, galera, é isso, então. Valeu, tamo junto, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri